Paracatu 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 Pra você nesse salão Mestre Felipe de Cíbala da faxada Me ensinou na lua cheia como se bate o meião Fiz esse enraga tocando minha capaça Pra fazer um arrugada pra você nesse salão Mestre Felipe de Cíbala da faxada Me ensinou na lua cheia como se bate o meião Balançou, balançou Balançou guerreiro novo, balançou Balançou, balançou Balançou guerreiro novo, balançou Balançou, balançou Balançou, pereiro novo, balançou Balançou, balançou Balançou, pereiro novo, balançou Paracatu, paracatu, paracatu Vem menina, vem pra roda pra dançar o pão jorú Fiz esse raga tocando minha capaça Pra fazer uma aguada pra você nesse salão Mexe Felipe de cima, lá da baixada Me ensinou na lua cheia como se bate o meião Fiz esse raga tocando minha capaça Pra fazer uma aguada pra você nesse salão Mexe Felipe de cima, lá da baixada Me ensinou na lua cheia como se bate o meião Balançou, balançou Balançou, pereiro novo, balançou Balançou, pereiro novo, balançou Balançou, balançou, balançou o terreiro novo Balançou Balançou ... Balançou, balançou Balançou, balançou, balançou o terreiro novo, balançou Balançou, balançou o terreiro novo, balançou Balançou, balançou, balançou o terreiro novo, balançou Balançou, balançou, balançou